Oi meus amores, gente, eu tô com umas plantinhas aqui, ela tava num vaso pequeno, tá? Vou mostrar pra vocês, ó, ela tava bem cheia, com várias mudinhas, ó gente, mas tava num vaso muito pequenininho, tão vendo? Eu não sei ao certo o nome dela, tá gente? Eu vou deixar no vídeo depois passando pra vocês, eu sei que apesar dela ter espinho, tá? Ela tem aqueles, tem uns leves espinhozinhos assim nas folhinhas, mas ela não é um cacto, tá gente? Eu sei que ela é uma suculenta, ó, ela é buchudinha. Eu vou pesquisar aqui o nome dela certinho e vou deixar passando aí pra vocês. Aí voltando aqui ao assunto, ela tava num jarro pequeno e ela já tava muito cheia, porque, ó, isso aqui, gente, é filhotinho, que vai soltando ao redor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é a matriz dela, ó, vê bem. Eu só tinha esta, esta aqui. Esta é a matriz. Aí começou a soltar filhotinhos, ó, vocês tão vendo aqui quantos filhotes, ó. Só aqui tem dois, quatro, cinco, seis, sete, aqui tem oito. Ó, gente, tem esses pequenininhos aqui, ó. Aqui também é outro pequenininho. Aí, gente, tá muito cheia, tava num vaso muito pequenininho, tava judiada a bichinha. Sem espaço pra desenvolver. Então eu resolvi fazer uma almuda, vou fazer o transplante dela pra um vaso maior e resolvi filmar aqui pra vocês. Desculpa o barulho, tá, gente? Tá passando alguns veículos aí, algumas motos, alguns carros, mas é inevitável, tá? Porque eu tô filmando no quintal. Aí vai ter horas que vai ficar impossível de ficar silêncio. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo, tá? Prontinho, amores. Então, gente, eu vou usar essa colher, tá, gente? Essa colher aqui, normalmente, é que eu uso pra fazer meus plantios, tá? Quando é as plantas menorezinhas assim, eu uso essa colher. E quando é planta maior, eu uso uma colher de pedreiro. Aqui, ó, tem a terra. Essa terra tá bem adubada, tá? Tá bem adubada ela. Tá com casca de pino também, tá com cavão. Casca de alho. Que eu disse a vocês que eu sempre, quando eu descasco meu alho pra fazer minha pastinha de alho, né? Eu aproveito essa casca. Aí, pronto. Vou começar a plantar. Aí, gente, como eu mostrei pra vocês, ó, eu tirei alguma isso. Eu não quis tirar essas pequenininhas aqui, não, ó, da matriz. Eu vou plantar ela assim mesmo, tá? Que elas tão miudinhas, tá desenvolvendo. Mas as demais, que já estavam bem grandinhas, eu tirei. Tá? Pronto. Então, essa vai vir assim mesmo, pra terra. Com essas filhotinhas aqui. Depois, quando ela for crescendo, ela vai... Ficando mais pesadinha. Aí, às vezes, por si só, ela se solta. Pronto. E vou vir distribuindo aqui. E aqui, esta outra. Tem bastante, viu, gente? Bastante mesmo. O bom que essas plantas são de fácil cultivo, né? Elas não precisam de rega constante. Suporta sol. Elas amam o sol, gente. Amam. Essa minha aqui fica ali no sol mesmo. No sol pleno. Tanto é que quando chega o inverno, se ela ficar muito tempo levando água demais, ela fica feia. Ela vai ficando cachoelha podre. Eu amo planta, gente. Amo, amo, amo mesmo. Sou louca por planta. Se você quer me dar um presente, sem ter dúvida se eu vou gostar ou se eu não vou gostar, me dê uma planta. Amo orquídeas também. Eu gosto de planta no geral. Tanto de flores, como só de folhagem. Tô impressionada com quantos filhotinhos, gente, que botou. Porque é muita, tá? Era só aquele talinho que eu mostrei a vocês. Mas desenvolveu muito. Muitos filhotinhos. Como eu não quero separar, assim, gente, de fazer várias mudinhas, porque eu não sou muito fã de fazer muda das mesmas plantas, não. Sabe, gente? Eu gosto de ter plantas, assim, diferentes. Eu não sou muito fã de pegar a mesma planta e tá fazendo um montão de muda delas, não. Eu até faço, assim, uma ou duas e deixo ali separadinha, como eu disse a vocês. É mais num caso assim. Às vezes vem alguma amiga, algum parente. Aí, ai, que planta linda. Quando tiver mudinha, tu me dá. E, normalmente, eu já tenho essa mudinha. Porque eu não gosto de mexer nas minhas plantas a qualquer tempo, não. Sabe, gente? Eu gosto de mexer nas minhas plantas sempre, não. Então, normalmente, eu faço isso. Eu deixo umas mudinhas prontas. Se chega alguém, sabe, me dá uma mudinha. Eu não vou arrancar na pressa de qualquer jeito, né? Que pode danificar a minha plantinha. Eu já tenho uma muda feita. Aí, eu sempre tenho aqueles potinhos. Esses potinhos mesmo de planta pequenininho aqui, né? Que, normalmente, quando a gente compra uma planta nova, eles vendem esses potinhos menores. Quando eu compro alguma plantinha, eu, normalmente, eu troco, né? O vaso. Eu não deixo naquele potinho pequenininho que vem. Aí, aqueles potinhos que vem, eu guardo. Eu lavo tudinho. Deixo bem guardadinho ali numa bocinha. Porque, quando tem planta que eu quero fazer, muda. Aí, eu já uso esse próprio potinho. Aí, pronto. Aí, nessa aqui, eu não vou separar, não. Tá, gente? Tô replantando. Como eu disse a vocês, tô usando areia nova. Bem enriquecida. Que ela tava num vaso pequeno. Ela já tava bem muita raiz. Pronto. Essa aqui, eu só coloquei... Essa terra nova, adubada. Tá muito rica essa terra, gente. Pronto. Não quis fazer as multiplicações de muda, não. Mas, por causa disso mesmo, tá? E vocês vão ver. Essa planta desenvolve tão rápido, mas tão rápido. Que, logo, logo, eu vou estar mostrando pra vocês que ela já vai ter que ir pra um pote maior. E ela enche. Fica tão linda, gente. Ó, como ficou. Aí, coloquei essas menores, mais aqui à frente. Tá vendo? E essas maiores, coloquei na parte de trás. Pronto. Tá aqui. Só cuidar. Pouca rega. Ela não necessita de rega constante. Tá, gente? Ela, é como eu falei pra vocês, ela tem esses espinhozinhos nela, mas ela não é um cacto, tá? Ela é considerada uma suculenta. Então, não precisa daquela rega constante. Não há necessidade. Pronto. Pode deixar no sol à vontade. Tá, meus amores? E foi assim que ficou, gente, minha mudinha. Linda, linda, linda. Coloquei num vaso bonitinho, que o vaso que ela tava também tava bem feio. Era um vaso de madeira, não. Um vaso de barro. Bem antigo. Antigão mesmo. Então, meus amores, ó. Foi assim que ficou, tá, gente? Espero que vocês gostem. Acabamento mais bonitinho. Eu vou finalizar com essas pedrinhas verdinhas aqui, ó. Que eu já tinha aqui em casa, tá, gente? Eu não comprei, não. Eu já tinha. Eu vou buscar mais. Tá lá na outra casa. Aqui do lado. Eu vou buscar, porque eu guardei algumas coisas minhas de jardinagem lá. Aí eu vou finalizar assim, com essas pedrinhas verdinhas, pra dar um acabamento bem bonitinho. E eu acho que eu vou levar esse vasozinho lá pra frente, pra colocar lá na mesa. Naquela mesa grande que fica em frente da minha casa, né? Que é aquela mesa que a gente se reúne no final de semana. Então eu vou dar um acabamento nela e vou levar ela pra lá, tá bom? Meus amores, eu também queria pra mostrar pra vocês, gente. Eu tava ansiosa pra mostrar, só que eu esqueci. Eu replantei essa aqui também, ó, gente. Que ela tava num jarro pequenininho, ó. Aí ela tava vindo uma mudinha aqui do lado. Aí eu coloquei nesse potinho maior. Ih, gente, eu queria mostrar pra vocês, ó. Eu plantei. Eu tinha uma sementezinha de coentro aqui em casa. Só que eu tava meio na dúvida, né? Eu digo, gente, essa semente não vai pegar, não. Já tá com bastante tempo. Plantei nesses potinhos pequenininhos mesmo, tá, gente? Gente, eu não tava num momento com um pote maior pra plantar. Feito, feito uma jardineirazinha, né? Então eu tinha esses potinhos, ó. Que esses potinhos é quando eu compro as plantinhas pequenininhas. Que eu disse a vocês que eu guardo. Então eu resolvi plantar nele mesmo. Olha, gente, como tá lindo. Como cresceu, como desenvolveu, ó. Estão vendo que tem algumas folhinhas que já tá no formato de coentro? Ó. Aí deu esses quatro potinhos. Três maiores. E esse menorzinho aqui. Logo, logo eu já vou tá colhendo esse coentrozinho aqui, gente. Pra botar na comida. Tudo de bom, né? Então eu queria mostrar isso aqui pra vocês também. Eu tô pensando seriamente, gente, em fazer uma hortinha com cano de PVC. Essa hortinha com cano de PVC que eu vi foi pra uma casa de uma moça aqui. Ela morava num apartamento. Ela tinha uma varandazinha. Ela não tinha espaço pra cavar o chão, pra fazer a horta. Então ela fez em cano. Ficou ótimo. Aí ela plantou coentro, cebolinha, alface. Aí ela tinha também hortelã, manjericão. Tão linda, gente. Então eu tô vendo aqui, eu tô bolando aqui uma ideia pra ver se eu consigo fazer uma também. E se eu for fazer, eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas por hora eu queria mostrar pra vocês, gente, as minhas mudinhas de coentro. Como ficou linda, ó. Tá vendo? Aí pronto. Cada panelinha dessa aqui, suponhamos que é um moinho de coentro que a gente compra no supermercado. Né? Tá vendo, gente, que a gente precisa de pouco pra ter uma verdura em casa, assim, uma hortaliça, né? Qualquer potinho, qualquer garrafa pet cortada ao meio, qualquer vasinho, a gente consegue ter uma erva fresquinha. Que, minha gente, isso aqui vocês não tem noção, o cheiro. A gente toca assim na folhinha. Vocês não tem noção. Que delícia. Né? Então tá aí, ó, gente. Como vocês podem ver, não tenho muito espaço. Coloquei em pequenos potinhos, ó. Aqui fica acima aqui da coberta. Então ela bate um solzinho da manhã bem leve. Eu rego também pela manhã. E pronto. Vê como desenvolveu, gente. Então, meus amores, pra vocês que têm vontade de fazer uma hortinha. Façam, tá vendo? Qualquer potinho, qualquer coisinha que vocês tiverem, já vai ajudar. E quando vocês plantam uma semente, gente, uma bolinha minúscula, que vocês vêm desenvolver, nossa, que alegria. Aí dá mais ânimo ainda pra você fazer mais. Vou molhar aqui mesmozinha, gente. Chegou a água. A água tá bem forte. Então vou dar uma molhadinha aqui nelas, ó. Aqui. Tá bem forte, gente. A água chega a tá cuspindo aqui, ó. Vou molhar todas, tá? Por aqui já é fim de tarde, tá, gente? Quando eu não tenho tempo de molhar minhas bichinhas pela manhã... Cedinho, tá? Amanhã que eu digo é cedo. Eu não gosto de molhar elas depois que o sol tá forte, não. Porque aí elas não... Cozinha, né, gente? E a terra já tá seca. Aí eu vou vim com água e a bichinha fica cozinhando lá naquela terra molhada, quente. Então quando eu não consigo aguar pela manhã... Normalmente eu só aguo no finalzinho da tarde. Por aqui já são quatro horas da tarde. Então é a hora que normalmente eu venho aguar. Molhar todas. Dá banho nas minhas meninas. Ó, gente, meu pezinho, como tá outro lindo aqui. Vocês lembram que eu mostrei pra ele que ele estava pequenininho? Olha como tá lindo também. Coloquei essa varinha de bambu aqui pra ele ir se desenvolvendo. Que ela vai subindo, sabe? Ela vai agarrando e vai subindo. Também transplantei, gente, ó... Meu pezinho de pata de elefante. E coloquei ele aqui nesse cantinho. Pra fazer o teste com ele. Porque ele tava bem feinho. Aí eu troquei o vaso. Tem aquele vaso preto maior. Coloquei ele aqui. Que aqui ele recebe uma meia sombra. Tá aqui bem pertinho da palmeira. Como a palmeira tá grandona, aí ele recebe uma meia sombra. A minha orquídea tá assim, gente, ó. Tá vindo com outra haste. Ela já me deu duas. Essa aqui tá seca. Eu vou até tirar ela. E tá vindo com a nova haste. Aqui é a aguinha das... Das minhas bebezinhas beijaflores. Todo dia vem. É impressionante, né, gente? Como elas sabem que tem um melzinho pra ela todo dia aqui, né? Aí todo dia pela manhã eu acordo, lavo e já reponho uma aguinha limpa com melzinho. Deixa eu goar aqui também. Minha lindona. Ó, gente, como tá verdinha. Linda, linda, linda. Como eu falei pra vocês, ó, gente, ela cresce e ela vai arriando, ó. Tá vendo? Ela vai crescendo pra cima. Tem vários pra cima. Depois ela vai arriando. Vou mostrar pra vocês de frente como tá linda. Que eu tô de ladinho aqui. Pro carro do banco. Aí também, meus amores, ó. Fez o outro banco. Agora. No final de semana agora fez o outro banco. Foi necessário, né, gente? Porque tinha muita gente. Não ia caber todo mundo. Ó, aí esse foi o que já tava pronto. Vou mostrar o outro ali pra vocês. Ficou ótimo, gente. Ótimo, ótimo mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó o outro, gente. Ó. Aí fiquei com dois banquinhos. Também aqui eu vou molhar aqui minhas rosas do deserto. Não molho todo dia, tá, amores? Como já faz mais de uma semana. Acho que foi uma semana que eu molhei ela. Não molho todo dia. Até porque choveu aqui também. A chuva diminuiu bastante. Mas ainda tá chovendo. Então quando chove, não vejo necessidade de molhá-la, né? A chuva já fez esse trabalho por mim. Ó. Ó. Mas os brotinhos novos. Ah, gente. Daquela que eu fiz a poda radical. Tá linda. Todas lindas estão. Vamos olhar aqui minha bromélia. Aquela mudinha da orquídea que eu fiz também tá aqui. Tá, gente? Tô acompanhando aqui o desenvolvimento dela. Assim que eu for notando alguma diferença de... Crescimento de raiz. Ou folha. Eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês. Tá? Mas tá assim, lindinha. Ó. Vamos olhar aqui meu... Pezinho de caju enxertado. Olha, amores. Cheio de folhinha nova, gente. Ai, gente. Eu tive dó agora na festa, gente. Aqui, ó. Essa galinha aqui quebrou. As crianças jogando bola. Aí, quando deu um chute, a bola bateu bem na galinha, né? Como ele é um bebê, é frágil. Quebrou. Eu ainda tentei ver se eu consegui amarrar. Mas não fica mais, não. Mas tá tudo bem, né? Não afetou ele mais nada. Ficou aquela galinha mesmo. Tá vendo aqui folhinhas novas. Na outra galinha também. Então tá tudo bem. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Já molhei todas aquelas ali, ó, gente. Ó, amores. Como que está linda. Ó. Linda, linda, linda. Vocês estão vendo? Ela cresce pra cima. Depois ela vem arriando, ó. Tão vendo que linda. Deixa eu molhar aqui também. Meu pincinho. Minha... Samambaia. Ó, que também tá uma gracinha. Tá bem fofinha, verdinha. Faz um tempo que eu coloquei uns 15 dias, mais ou menos, que eu coloquei suco de beterraba nela. Tá vendo? Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda. Tá linda também, ó. Tá bem cheinha, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Agora ela tá bem cheia. Eu cortei. Eu tive que cortar, gente. Porque quando eu comprei, eu coloquei ela pra dentro de casa. E eu não sabia que ela ia sentir tanto. Aí ela sentiu. Caiu algumas folhas. Aí eu acabei cortando. Aí ela veio com essa brotação aqui embaixo. Nova. Tem mais essa outra aqui no cantinho, ó. E o talo grande em cima aqui, folhou. Tem a outra ali. Eu tô usando a mangueira pequena hoje, gente. Aí eu não tô conseguindo mostrar muito o lado de lá pra vocês. Eu vou ver se eu consigo aqui. Só um momento. Tive que colocar mais pra cá, gente. Pra goar essas. Ó. Meu croto. A outra mudinha, que foi a minha sobra que me deu. Eu plantei aqui de ladinho, ó. E esta outra maior aqui, que também foi a minha sobra que me deu. E essa menorzinha que eu comprei. E plantei aqui junto pra... Pra encher mais o vaso. Já que o estalo dessa daqui tá muito seco. Tá muito grande. Aí eu coloquei ela mais pra cá. Pra mim poder molhar bem ela. Porque como eu falei pra vocês, eu tô com a mangueira pequena hoje. E eu não quero ir buscar outra mangueira maior, gente. Porque ela é muito grande. Se eu quiser desenrolar ela todinha, dá um trabalho danado pra ela pegar de novo. Então eu tô aguando com essa pinheira. Aí pronto, gente. O meu pé de espada de São Jorge tá ali dentro no terraço. Que eu coloquei pro carro da festa, né. Eu dei uma afastadinha nas minhas plantas. Mas eu vou molhar ele ali também. Vou jogar uma água no terraço. E eu molho ele lá dentro do terraço mesmo. Mas pronto. Minhas mocinhas estão aqui tudo molhadinhas. Aí, amores. Eu vou molhar aqui, ó. Meu chifre de viado. Esse é o outro que fica lá na puxadinha. Lá na outra ponta do telhado. Da frente de casa. Então, gente, eu molho bem. Essas palhinhas aqui secas. Vocês lembram que eu falei pra vocês? Que as palhinhas que eu tirava aqui da minha palmeirinha. Quando ela soltava as palhinhas secas dela. Eu pinicava. Ó, o pinico e bota aqui nele. Ele, as orquídeas, amo. Minha outra bromelha, aquela que eu plantei com vocês. A verdinha também tá aqui, ó. A gente tá desenvolvendo, tá? Quando eu perceber a diferença nelas, eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui o outro chifre de viado, ó. Esse aqui tá bem maior. A diferença da caqueira de fibra de coco, aqui, gente, que faz. Aquela tá num vaso de plástico. E esse aqui é do mesmo tempo daquele, mas tá num vaso de fibra de coco. Ó, a diferença do desenvolvimento, gente. Eu encomendei, sabe? Ó, o rapaz pra trazer outro vaso desse pra mim, de fibra de coco. Eu pedi dois, na realidade. Um pra colocar o outro chifre de viado. E um pra colocar essa aqui, que também está num vaso de plástico. Aí ele ficou pra trazer. Assim que ele trazer, eu vou fazer a muda. Vou fazer o replante dela e vou mostrar pra vocês. E também, meu potinho, ó, gente, que eu fiz com vocês agora a pouco. Coloquei ele aqui também na frente. Junto com os outros dois, que já estão aqui. Que é a minha Zamiocuca. E minha outra mudinha de cróton. Só que a folhagem dela é daquela compridinha. E ele ficou aqui no meinho, ó, gente. Como tá lindo. Aqui bato o solzinho da manhã. Que ele gosta bastante de sol. Ele tem que levar sol, tá, gente? Ele necessita de sol. Aí pronto, ficou aqui. Tá bom, meus amores? Então, gente, vou encerrar aqui esse vídeo com vocês. Mostrando hoje, molhando minhas plantinhas. Espero que vocês gostem do vídeo, tá, gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like pra mim. Quem não for inscrito, vem, se inscreve no canal. Meus inscritos, meu, muito obrigada, tá, gente? Muita gratidão a vocês pela força, pelo carinho. E que, graças a Deus, com o apoio de vocês e com a permissão de Deus, é claro. Porque tudo só acontece quando Deus quer e quando Deus permite. Nosso canal tá crescendo. Glória a Deus. Então, tá aqui, minhas mocinhas, tudo molhadas, ó. Todas aguadinhas. E pronto. Então, gente, vou encerrar esse vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus.